Olá, galera dos grupos, tudo bom? Sabe aquele professor que foi encontrado no quarto da casa onde ele morava há cerca de uma semana, um pouco mais de uma semana? Pois é, o delegado Jair e a equipe dele desvendaram esse crime. O suspeito já está preso. E tem mais matérias de buracos e lamas aqui, vai ser no bairro Nova Caxias, porque as pessoas denunciam e a equipe da TV Mirante vai lá para mostrar o problema. A gente se encontra daqui a pouco no JMTV. Até lá.